Pessoal, bom dia! Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Florescer. Vocês não devem estar entendendo nada, né? Eu tô gravando esse vídeo hoje, é um vídeo diferente, só pra mostrar pra vocês uma das preciosidades que eu tenho aqui na minha casa também. Meu pé de jabuticaba, gente! Carregadaço de jabuticaba! Deu muita jabuticaba esse ano! Ó, pra quem gosta, que delícia, gente! Muito bom! Olha só pra vocês verem. Carregadinho! E olha que esse ano nem choveu direito, hein? Olha só pra vocês verem, gente! Que delícia! Jabuticabas graúdas! Isso aqui é a minha sobremesa, viu, gente? Adoro! Amo ter pé de frutas em casa. Ainda mais jabuticaba. Aqui em casa ela costuma dar duas vezes por ano. Gente, olha que delícia! Estão servidos? Não levem a mal, não, mas é só pra fazer um pouquinho de inveja em vocês. Olha isso, gente! Que delícia! Muito bom! Aí, ó, pra quem não gosta de ter pé de fruta em casa, porque faz muita sujeira, realmente, um pé de jabuticaba faz muita sujeira mesmo. Tem que ter paciência pra varrer as folhinhas, as frutas que caem no chão, mas também é compensador, viu, gente? É super compensador ter um pé dessa fruta em casa. Muito bom! Olha só pra vocês verem. Muito carregado. Legal, né, gente? Muito bacana. Bacana demais! E aí? Estão servidos? O mais interessante que eu quero mostrar pra vocês, pessoal, não é nem tanto o pé de jabuticaba. É que eu quero contar pra vocês um segredinho, que aqui em casa eu tenho uma concorrente comigo aqui que adora a fruta, que adora jabuticaba. Eu subo aqui no pé, né, pra colher as jabuticabas, e ela fica lá embaixo esperando. Vou mostrar pra vocês de quem se trata. Jade, olha ali. Pessoal, olha quem está esperando a frutinha. Quer jabuticaba, Jade? E aí, meu amor? Toma! Olha só, pessoal. Aqui, Jade. Toma! Ela vai e pega. Toma, Jade. Aqui, ó. Jadinha. Aqui, ó. Mais uma. Olha aqui, preta da mãe. Coisa linda. Toma. Aqui, ó. Toma. A mãe vai soltar. Jade. Aqui, ó. Ui! Toma, Jade. Mais uma, ó. Vai pegar? Toma. Gente, se contar, ninguém acredita. Aqui, ó. Mais uma, hein? Mais uma. Fica até em pézinha, gente. Doida com jabuticaba. Adoro a fruta, essa coisinha que eu tenho aqui. Aí. Pega no ar. Serve o que você quer mais, né, Jade? Mais jabuticaba? Toma, então. Calma. A mãe vai soltar jabuticaba. Toma. Jabuticaba. Oh, meu Deus do céu. Mais jabuticaba, gente. Ela quer. Eu dou conta. Mais uma. Aqui, ó. A outra. Agora acabou, né? Se contar, vocês acreditam que esse cachorrinho ama jabuticaba? Aqui. Ama jabuticaba. Eu dou conta, gente. Isso aqui é minha companheira. Aqui, ó. Acabou. É a última, hein? Quer ver? Mamãe vai pegar e vai te dar a última jabuticaba. Aqui, Jade, ó. Todas que caem no chão, ela vai atrás. Pra pegar. Toma, ó. Acabou. Aqui, Jade. Jade. Toma, amor. Toma. Oh, meu Deus do céu. Só mais uma? Agora acabou, né? E acabou, hein, gente? Não dá a paz, não. Quer mais uma? Oh, meu Deus. Mas esse cachorrinho gostar de jabuticaba? Mais uma jabuticaba. Agora acabou, né, Jade? Agora acabou mesmo. Gente, então é isso. Vídeo de hoje, eu apresentei pra vocês esse doce que eu tenho na minha vida, né? Que se chama Jade. Né, Jade? E agora senta debaixo do pé de jabuticaba, achando que vai ganhar mais fruta. Despede do pessoal em casa, lindeza. Gente, então o vídeo de hoje foi esse. Beijos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.